Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nessa live de quarta-feira, aonde vamos dar continuidade a um arranjo de rosas. A parte número 1 se encontra no Facebook, hoje vamos fazer a parte 2 e sexta-feira terminaremos lá no Facebook. Agradeço a presença de todos e convido você a conhecer as minhas redes sociais. Aqui o Instagram, aonde eu sempre estou postando dicas no meu story diariamente, no Facebook, no YouTube e meu grupo do Telegram. O grupo meu do Telegram é só você olhar aqui na minha página que você clica e vai direto para o grupo. É um grupo aonde a gente compartilha pinturas, tiramos dúvidas, ajudamos umas às outras a ser 10 na pintura em tecido. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, tá? A Marilu, a Sandra, tudo bem, Sandra? Vandinha, Maria, o Nair da Cunha, Maria Santos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Vamos dar continuidade hoje, então, ao arranjo de rosas, aonde que eu falei que eu não ia fazer nenhuma pintura desse arranjo só junto com vocês, do começo ao fim. Tudo bem, Marluce? Oi, Cristina, tudo bem com você também? Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal entrando, já vamos dar início, então, à continuidade da nossa rosa, né? A Antonieta também, seja muito bem-vinda. E todos que estão chegando agora. Eu já vou virar o celular. Oi, Vandinha, tudo bem? Porque já tem um número bem legal aqui de pessoas. E aqui no Instagram, 50 minutos, 55, já temos que terminar a live, né? Tudo bem, Francisca? Seja bem-vinda. Que bom, Marluce. Eu estou ainda... Ainda não. Voltei a ficar gripada de novo, né? Gripe mesmo. Mas é assim, agora esse clima aí, acho que a imunidade está um pouco baixa e está querendo me derrubar. Mas não vai, não. Vamos lá, então, dar início, então, e vamos continuar essa pintura de hoje. Qualquer coisa, gente, é só chamar, tirar suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bem? Seja bem-vinda, Joana e Luzia, todos, tá bem, gente? Todos muito bem-vindos a essa live. Só um minutinho, então, para mim virar aqui o celular. E vamos dar início. Vamos ver como é que vai ser hoje aqui no Instagram, porque às vezes ele gosta de cair um pouco, né, gente? Aí vocês vão falar como é que está a imagem aí, tá certo? Então, nós paramos nesse ponto aqui, segunda-feira, tá? Então, vamos continuar. Então, agora eu vou fazer esse botão aqui, tá bem? É o botão que vai ser mais branquinho. Então, eu vou pegar o branco já de cara aqui, tá certo? Então, vamos lá. Amanhã é feriado, né, gente? Muita gente vai emendar, outros na sexta vão trabalhar. E já vai dar mais um dia aí pro pessoal descansar ou fazer, ou trabalhar mais, né? Porque às vezes a gente fica em casa e trabalha mais do que descansa, né, gente? Muitas vezes as pessoas trabalham fora e falam, ah, no feriado eu vou pôr as coisas em dia. Daí trabalha mais ainda, né? Tô usando um pouquinho do siena aqui, tá? Siena natural. Vou pegar um pouquinho do meu vermelho pro fundo, só pra fazer uma misturinha. Ela é bem branquinha, tá? E vocês, como é que estão? O que que vão fazer no feriado amanhã? Vão ficar em casa mesmo? Nessa pandemia aí, né? Não dá pra fazer muitos planos, né, gente? Eu já ia ficar em casa, né? Agora é com essa gripe, então... É assim mesmo. Nessa época agora de inverno, dá puxado. Sandra comentou, vou trabalhar. Vai trabalhar, Sandra? Normal, então, amanhã ou vai trabalhar em casa? Leônica comentou, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A nossa live de hoje nessa continuidade aqui, tá? Coloca um pouquinho mais pro lado. Mais pro lado, pra cá? Uhum. Aí? Tira a tomada em cima da minha. A tomada aqui? Uhum. Vamos ver se dá pra abrir um pouquinho mais aqui? Acho que assim dá, né? Uhum. Como é que está aí, pessoal? Dá pra ver bem? Eu já comentou a normal. Ah, normal. É, tem alguns lugares que vai realmente pra compensar aí tudo esse tempo aí que muita gente ficou parado, né? E outros vão dar uma emendada, né? Como ela é bem clarinha, essa flor, então eu coloco só no cantinho do pincel um pouquinho, tá, gente? Ah, tá certo, então. Que bom, então, que dá pra ver bem. Então aqui eu tô fazendo o botãozinho, né, ó. Eu pego só no cantinho mesmo, sabe, gente, do pincel? Ó, bato até, porque é bem clarinho, mal e mal encosto aqui, e esse botãozinho a gente vai fazer ele bem clarinho mesmo, tá? Puxar um pouquinho aqui, mas é só aqui no reflexo do fundo. Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho, é do vinho, é do... é, esse aqui acho que eu peguei o vinho, deixa eu ver qual que eu peguei aqui. O berinjela, mas é pra ser o berinjela, não o vinho, tá, gente? Eu vou trocar aqui, eu peguei errado aqui. Deixa eu ver no que tá o meu berinjela. Ah, tá aqui, porque eu quero um pouquinho mais escuro no miolo, tá? Então eu vou pegar o berinjela, ou pode ser também um pouquinho do preto, tá? Um pouquinho do preto aqui também, pra escurecer um pouquinho mais, tá? Agora eu pego também o cantinho do pincel, um pouquinho do vermelho profundo, tá? Desculpa, gente, essa minha... tô com um pouquinho de tosse, por causa dessa gripe aí. Agora eu venho com o branco aqui, ó, tá? Ó. Agora é movimento circular e um uno, né, pra ficar bem natural essa parte. Aqui eu vou subir um pouquinho. Bem facinho esse botãozinho. E esse aqui você pode tá colocando em vários arranjos ele, tá, gente? Fica bem bonitinho, bem fofinho. Vou puxar um pouquinho mais aqui o miolo. Ó, tá? Então bem clarinho ele aqui. Agora nós vamos passar pra cá, tá, gente? E vou fazer essa folha aqui. Então eu vou passar primeiro o amarelo-limão nela, porque ela também é bem clarinha, tá? E a gente vai continuando o arranjo. Vocês que pintam, o que mais vocês gostam de pintar? Que a gente sempre tem uma preferência, né? Por mais que a gente, e que nem eu, vario bastante, eu trago bastante pinturas diferentes, porque quanto mais diferente você fizer, mais o teu aprendizado vai ficar melhor, né? Mas, mesmo assim, a gente tem as preferências da gente, né? Uns gostam mais de paisagem, outros gostam mais de rosas, né? Então vai muito pessoal isso. E vocês, o que vocês gostam mais de pintar? Se todos que estão aqui pintam, né? Não sei, às vezes nem todo mundo que está na live pinta. Gosta só de assistir também, né? Então aqui eu estou usando o preto, estou trabalhando aqui o fundo junto. Porque não tem como trabalhar antes, tá? Um pouquinho do sépia. E vamos vendo. Tem gente que gosta de partir mais para o lado das fraldas, né? Fazer bastante coisas para criança. Camiseta. Esses motivos mais infantis, né? Ah, é. É verdade. A gente, às vezes, segue uma linha, né? Mas acaba depois também querendo aprender outras. E isso é muito bom, sabe? Bom dia, como então? Boa noite. Bom final de semana. Checo a visita aqui. Ai, boa noite, Mandinha. Tá bom, então. Obrigada, tá? Para a sua participação. Ana Amélia, como então? Boa noite, meninas. Boa noite, Rosane. Boa noite, Maria. Boa noite, Ana Amélia. Tudo bem com você? Marluce comentou. Eu gosto de pintar bichinhos. É, né, Marluce? Você está nos bichinhos. Eu ainda não trouxe live de bichinhos, gente. Eu vou ter que trazer uma fralda, alguma coisa assim, né, Marluce? Para trazer. São tão delicados, né? Faz muito tempo que eu não pinto bichinhos. Aqui eu vou fazer toda essa volta aqui. Esse fundo assim, tá? Meio amarelo, limão com o siena natural, tá? Todo ele... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para vocês verem. Isso. Qualquer coisa vocês falam aí, tá, gente? Deixa eu pegar um pouquinho do mel amarelo, limão. Marli comentou. Apesar de achar muito difícil, eu gosto muito de rosa. Ai, você acha muito difícil, Marli? Olha, tem umas maneiras mais fáceis de fazer, né? Depois que você entender a rosa... Você não fala isso. A rosa, você tem que entender ela... Entender. Onde vai o claro, onde vai o escuro. Daí, depois, é só aperfeiçoar. Aí, cada vez, você vai criando o teu traço, né? Aqui, gente, é bem uns riscos, assim, ó. Tá? Para a gente estar fazendo, não é nada muito certinho. Então, é só para preencher o fundo mesmo. Eu estou entrando com o sepia agora. Deixa eu subir aqui um pouquinho agora. Para a gente dar mais um retoque aqui. Umas pinceladas, assim, ó, sabe? Como se tivesse uns galhos aqui dentro. Porque ela está no meio desse arranjo todo, assim, sabe? Depois eu faço essa parte aqui, tá, gente? Vamos ver como é que vai o tempo aqui. Mas eu quero fazer essa rosa virada aqui para vocês verem, tá? Só vou fazer aqui ainda essa parte. Aí, aqui, gente, essa outra parte aqui, ó. Eu vou estar usando o amarelo pele, tá? Aí, eu vou pegar o meu clareador. Opa! Pode... Vou usar o clareador porque eu vou usar nesse fundo aqui. Isso aqui eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu vou pegar o meu clareador. Já vou passar aqui. Está até molhado aqui, não tem problema, tá? Vou passar bastante aqui, ó. E vou puxar já para cá todo ele, ó. Aí, eu venho com o amarelo pele e já vou fazer esse fundo aqui. Vou trabalhar junto já aqui. Por quê? Porque daí eu já vou fazer o contorno dessas folhas. Por isso que muitas vezes eu gosto de trabalhar o fundo junto, ó. Porque a gente faz bem certinho aonde que está, né? Porque igual depois, muitas vezes, eu tenho que estar voltando o fundo, né? Então, muitas vezes, é interessante trabalhar assim junto, sabe? Está acabando o meu clareador e eu estou enfiando o pincel lá dentro, gente. Então, fica toda essa bagunça aí. Francília comentou, não entrou. Não entrou o quê? Cedra comentou, é a folha que você está pintando. Oi? É a folha que você está pintando. E a folha, não. É uma pergunta, acho. É folha que você está pintando. Ah, você quer saber o quê, Sandra? A Ana Maria comentou, que monte ligeira é essa, Rosane? Bom, ligeira? É isso? Uhum. Sandra comentou, eu gosto de flores. Ah, eu também, Sandra. Eu puxo pelas flores, tá? Eu puxo pelas flores. Está achando muito ligeira, Ana Maria? Só estou fazendo um pouquinho do fundo aqui, tá? E a gente já vai partir para a outra rosa. Vou pegar um pouquinho mais do amarelo pele. E vou passar agora em cima do meu clareador. Você vê que o amarelo pele é bem clarinho, né? Mas mesmo assim eu vou usar o clareador, porque primeiro o tecido fica um pouco mais úmido. E também fica um pouquinho mais fácil de trabalhar. Sem muita circunferência, para não ficar aquela coisa redonda, sabe? Que não fica legal. Vou já aproveitar e fazer esse cantinho aqui também, essa parte aqui, ó. Sandra comentou, ali onde você estava pintando era folhas? É, são umas folhas, tá, Sandra? Umas folhas assim bem desconexas, bem secas, tá? Num arranjo assim bem... É... Sem muito... Aquele formato, tá? Então, elas estão bem secas mesmo. Nós já vamos voltar nela e vamos dar um pouquinho mais de... É... Fazer um pouquinho mais a volta, porque eu passei aqui o fundo, tá? Ó, sempre movimento circular, tá, gente? Não importa o tamanho do seu pituar. Isso aqui é um pituar mais curto, mas pode ser o mais longo. É mais longo ou mais grosso, por exemplo, eu tenho esses dois só. E eu me viro com os dois, tá? Você tem um tem, você tem um outro tem. Não é porque você não tem o pincel que você não vai trabalhar com ele, né? Ó, então eu já fiz um fundozinho aqui, toda ao redor. Tá. Agora, eu vou pegar de novo o meu ciena natural e vou dar uma pincelada aqui. Então, essas aqui, a Sandra, que nem a Sandra me perguntou, são, é... Um preenchimento do arranjo e bem sem muito sentido. Esse é o negócio mesmo, tá? Até aqui ele vem com preto, vem com umas pinceladas do preto, bem bagunçado. É assim mesmo. Vai fugir um pouquinho do normal, do trivial, né? Agora, aqui nós vamos fazer, então, essa rosa aqui, que ela está virada. Então, ela não está aberta, tá? Então, vamos passar o branco aqui. Vou pegar um pouquinho do meu diluente, para ajudar um pouquinho aqui. E vou pegar o pincel um pouquinho maior. Silvore, então, boa noite. Oi, Sil, tudo bem com você? Vou pegar um pouquinho do meu ciena e um pouquinho do meu vermelho para o fundo e vou misturar junto ali no pratinho os dois, tá? E vou fazer uma corzinha aqui. Que não vai ser nem o ciena, nem o vermelho. Vai ficar uma cor, assim, meio de base embaixo. Porque aqui, ela está embaixo da rosa, tá, gente? Vocês já vão entender ela. Aqui eu vou dar uma pincelada. É isso que eu falo, Sandra. Se você acompanha junto com o vídeo, eu sempre falo. Acompanhe junto com o vídeo, que não é difícil. Agora, fazer sozinho, sem olhar, né, gente, o vídeo, e sem ter muita experiência, aí não tem mesmo. Agora, acompanhando junto, né? Silvore, eu comentei. Tudo bem, cheguei atrasada, mas cheguei. É isso que importa, Silvore. Sandra comentou, cheguei. Ai, que bom, Sandra. E como é que estão as coisas por aí, gente? Na cidade de vocês? Feriado, tudo fechadinho. Agora, aqui, eu estou fazendo o cabinho dela, tá? Pra vocês entenderem a parte de baixo dela, tá? Usando um pouquinho do preto. João Pessoa? Que legal, seja bem-vinda, tá? Cristina comentou, frio. Frio. Aqui, não está frio assim, né? Mas parecia que ia chover agora. Mas assim, não dá pra ficar com uma manga... Eu estou de manga curta, porque eu estou no meu quartinho fechado aqui, né? Mas... Não tem, pelo menos, vento gelado hoje. Mas muita gente com gripe, inclusive eu. Silvana comentou. Cheguei à conclusão que para desenvolver a pintura é preciso ser ousada. Não ter medo e definitivamente pintar com a cara e coragem. Você sabe... É assim o que falou? É. Você sabe que hoje eu estava pintando... Eu vou mostrar pra vocês amanhã. Eu terminei o maracujá... É, maracujá. Ô, meu Deus, da onde que eu tirei maracujá agora? Eu estava pintando o meu girassol e fiz uma paisagem ao redor. E justamente isso veio na minha cabeça. Que eu estava jogando umas cores lá pra trás e tal. E é isso, gente. Sem ter medo. Porque o medo trava a gente. Quando... Ai, será que eu ponho isso? Será que eu vou pincelar assim, né? E você falou exatamente o que eu pensei hoje. E é isso. A pintura é isso. Sandra comentou. Aqui tem um só para cada pessoa. Ah, é? Ai, meu Deus. Eu bati o seu lado bom. Que daí não pega essas gripe aí que nós pegamos por aqui. Eu acredito, né? Se eu olhar como então. Eu percebo só os adiamos as suas pinceladas. É bem isso mesmo. É isso mesmo. E eu pensei isso hoje, sabe? Que a gente tem que ter essa... Essa coragem de enfiar a mão no pincel. E ir, sabe? Porque senão... O medo trava em tudo, né? Assim é em várias coisas da nossa vida, né? Quanta coisa que a gente não faz porque a gente tem medo, né? E daí? Ivete comentou. Boa noite para todos. Jesus vem e ser. Amém. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Ana Vélia comentou. Eu tenho muito medo. Então, é isso mesmo, Ana Vélia. E quando a gente tem medo, trava, sabe? Ai, tenho medo de colocar esse branco e não sei o quê. Mas tem que enfrentar, porque você tá aí aprendizado. Se você errar, é só um pano que tá ali. O importante é você aprender, sabe? E é isso. Independente se você errar ou não. Ficou feio ou não. E às vezes não erra tanto, sabe? Mas é o medo mesmo. Porque ele trava, gente, muitas coisas, gente. O medo. E na pintura não é diferente. Eu tô fazendo, então, agora todas as voltinhas dela, tá? Usei um pouquinho do escuro. Vou usar daqui a pouco de novo. Porque ela está virada, na verdade, tá? Ainda já vou entrar com um pouquinho mais escuro aqui. Sandra comentou. Eu fecho os olhos e enfrente. É isso aí, Sandra. Falou tudo. E as pinturas saem bonitas daí. Fala, vou fazer... Tipo, sabe aquela história lá, gente? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Cristina comentou. Você me deu um iniciativo a voltar a pintar. Obrigada. Imagina, é isso mesmo que eu quero, gente. Arte Sapé comentou. Oi, amiga. Boa noite. Está linda essa pintura. Oi, amiga. Tudo bem? Você que está aqui, tá? Venta em popa aí com suas pinturas infantis, hein? Você está arrasando. Uma mais linda que a outra. Mas é isso mesmo que eu quero, viu, Cristina? Que vocês voltem à pintura. Principalmente em tudo que nós estamos vivendo agora. Vamos voltar, gente. Fazer a arte. Pra gente ocupar a nossa cabeça. E assim vai passando, né? Quando vê, a gente aprendeu uma arte. Fiz coisas bonitas que alegam nossos olhos. E a gente vai superar tudo isso. Porque a mente da gente é tudo, né? Por isso que eu falo. Se você falar, eu vou com medo. Eu tenho medo, ok. Mas eu vou com medo mesmo. Eu não quero nem saber. Sandra comentou. O que eu tenho mesmo é trovoada. Sério, Sandra? Silvana comentou. Está gripada? Ai, Silvana. Eu estou extremamente gripada. Cristina comentou. Eu adoro usar a Amanda pintar esse tecido. Ai, que bom. Que bom que ela está pegando gosto, Cristina. Sandra comentou. O resto eu enfrento. É isso aí. Fora os trovão. Ai, que joia, Cristina. Isso é muito bom, né? Para ela começar, quanto mais cedo, melhor. Porque eles têm a capacidade de aprender mais rápido. Quando eles são melhores, né? Ai, Sil. Eu estou bem gripada. Semana faz o quê? Uns dias eu estava muito ruim da garganta. Agora essa semana é gripe. Mas ficando só na gripe, eu estou agradecendo a Deus. Depois eu vou fazer um chá de limão, gente. Vou adoçar com mel. E vou tomar um... Eu tomo sempre um resfenol. E vou para a cama, né? Porque gripe é o quê, né? Sandra comentou. Essa gripe pega o virtual, né? Só pode, né? Só pode, gente. Meu Deus do céu. Eu falei, eu não saio para nada. Eu pego gripe. Ai, ai. E o nariz não para, gente. É desse jeito. Mas é isso, gente. Vamos enfrentar nossos medos e vamos pintar, tá? Anamélia. Ó, aqui são só umas pinceladas, tá? Porque ela está totalmente virada, ó. Então, eu fiz as cores. Vou fazendo. Coloquei um pouquinho das outras cores. Dei uma misturadinha. Agora aqui também vou dar mais uma incrementada aqui na cor. Sandra comentou. As coisas estão modernas. É, é verdade. Até as doenças a gente vai pegar, acho que virtualmente, né? Tudo vai ser virtual, gente. Ou a gente se adequa, ou a gente vai ficar para trás, né? Não vai ter outro jeito. Aqui tem muita gente já que faz até mercado, manda entregar, né? Então, cada vez vamos sair menos de casa, eu acredito. E vamos nos conectar mais assim, né? Menos calor humano, né? Ela vai ficar bem viradinha, tá, gente? Ó. Então, aqui, ela subiu aqui um pouquinho. Passou em cima aqui, essa pétala. Porque ela não está de frente para nós. Vou fazer mais essas folhinhas agora e esse botão aqui, tá? Aí depois talvez eu volto um pouquinho nela, enquanto ela seca um pouco. Pra gente, é... Reforçar um pouquinho mais as pinceladas, tá? Já aproveitar aqui um pouco mais o branco aqui, ó. Conforme já vai secando, já vou aproveitando, ó. Pegando um pouquinho do amarelo pele. O sépia, pra mim fazer um pouquinho os segmentos assim na folha. Porque esse arranjo, ele é bem diferente, tá? Vocês já perceberam que ele é bem assim, desconexo as folhas, tá? Você faz meio que a mão livre. E aqui, realmente, é sem medo, tá? Ai, meu Deus, que susto! O que que foi? Eu me assustei. Eu tava tão concentrada, gente. Quase pulei da cadeira. Ei, Caio. O que que deu? Ele veio sombra. Hã? Ele veio sombra na janela. A gente tem um tapete mexendo ali fora. Pronto. Aí eu quase caí da cadeira, gente. Tão concentrada que eu tava. Não, mas ele é como entrou. Ele é lindo. Ele é uma figurinha, gente. Vocês não têm noção. É o grude da Maria Vitória. Ele fica na porta esperando ela voltar da escola. Tô no amarelo-limão aqui, ó. Agora eu venho com o meu sépia. Venho puxando aqui esse galinho. Esse arranjo aqui, gente, ele é bom porque você não precisa ficar trabalhando muito correto as folhinhas. Ele é justamente assim, né? Então, é legal você ver outras coisas que também dá pra fazer. E que ficam bonitos também na pintura, né? Não precisa ser sempre aquela coisa tradicional. Aí foge um pouquinho do trivial, né? Maria vai cuidando do horário, tá, meu anjo? Vou passar um pouquinho mais aqui em cima aqui, tá, gente? Agora nós vamos fazer mais um botão. 34 minutos. Ah, tranquilo. Depois nós fizemos, se der tempo, lá de cá, tá? Então, agora aqui eu vou fazer mais com esse vermelho profundo aqui. Vou usar um pouquinho do preto também. E já vou trabalhar junto o escuro aqui, tá? Puxar um pouquinho mais pra cá. Isso. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho menor aqui. Aqui. Vocês também se perdem nos pincel, às vezes? Aqui tem um. Às vezes eu vou procurar... A gente acaba usando sempre os mesmos pincel, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns que... Não adianta. É sempre os mesmos. Uns maiores pra umas... Pra algumas coisas. E os outros menores... Pra outros. Mas é sempre os mesmos. Eu tenho um monte de pincel e às vezes não usa, né? Então, não vale a pena muito se encarregar de pincel. Porque a gente acaba usando sempre os mesmos. Agora aqui... Eu já vou trabalhando sempre junto, tá, gente? O escuro junto com o claro. Sandra comentou hoje não ver o comendador por sua causa. Ai, já começou o comendador? Eu também assisto. Também sou um pouco noveleira, tá, gente? Acho que é porque hoje tem futebol, não tem? Daí começa mais cedo, né? Mas vai dar tempo ainda, tá, Sandra? Ainda vai dar tempo. Ai, ai. Ai, ai. Que comendador. Agora eu vou pegar só um pouquinho do branco. Ô, Sandra, mas dá pra ver assistindo a live, né? Dá pra dar umas bizoiadas, como diz o outro. Ó, então, fizemos mais um botãozinho. Vamos circundar aqui, ó. Agora nós vamos fazer o galinho dele, né? Então, eu fiz um ali bem clarinho, né? E agora eu fiz um outro mais escurinho. Ainda comentou. Se ele aparecer, se ele aparecer, fica difícil. É, né, Sandra? Aí vai tirar toda a tensão. Nem vai olhar a live. Quando for ver, já foi essa live embora, né, Sandra? Tem uns atores que são lindos mesmo, né? Olha como fica diferente quando a gente já põe um galinho, gente, né? Já dá uma vida no botão. Eu vou chegar um pouquinho agora mais perto. Como a gente fez antes aqui o fundo, então agora vai secando, né? Porque eu passei bastante clareador. Então, a gente vem aqui com o fundo e vai, então, colocando aonde ficou meio branco. Vai preenchendo, ó. Mas você está ganhando de estourado. Obrigada, querida. Ai, Sandra, você é uma querida. Uma horinha só, né, Sandra? Aí passa rapidinho, né? Ó. Olha como já vai completando o nosso arranjo, né? Aqui saiu uma partezinha branca. Como ele já vai ficando todo completinho, né, gente? Eu acho que vai dar para nós terminar hoje essa pintura, né? Vai ficar pouca coisa. Daí não vale a pena. Vamos ver se nós... Aqui vai dar o tempo, porque... Aí eu posso estar trazendo outra coisa sexta. Eu tinha... Umas orquídeas muito lindas. Quarenta minutos. Quarenta? Uhum. É. Vamos ver aqui, acho que só... Então... Francisco comentou boa noite. Você dá cursos? Quem comentou? Francisco. Dou, sim. Só que agora, no momento, as inscrições estão fechadas, né? Daqui uns dias... Daqui uns dois meses vai abrir de novo. Sandra comentou. Eu estou na idade de pintura. E tem idade, é, Sandra? Os cursos agora fecharam as inscrições. Eu tinha já. Agora já fechou todas as turmas, né? Mas, daqui uns dois meses eu devo estar lançando de novo, tá? Olha, Sandra. Eu pinto já... Imagina? Há mais de trinta anos, né? Então, eu comecei novinha. A Namélia comentou. Está maravilhoso esse arranjo. Fica diferente, né, Namélia? Você viu que... Você pode estar brincando aí... Com o teu pincel. Literalmente. Porque as folhas não têm aquele formato... É... Rígido, como diz assim, que você tem que estar seguindo. Então, é isso. Sem medo. Você vai fazendo as pinceladas. Vai fazendo os fundos. Como você se sentir confortável? Foi isso que você comentou. Obrigada. De nada. Seja bem-vinda. Olha minhas redes sociais, o Instagram. Tem o YouTube também. São os fundos. Quer dizer que o comentador já era. Já era. Olha que hoje em dia, né? Hoje em dia tem... Tem muita... Muita... Digamos assim... Não se fala mais muito esse negócio de idade, né? Hoje em dia está tudo meio assim... Não tem mais esse negócio, né? Certo de idade. A gente vê tanta coisa, né? Tanta mulher nova com cara mais velho e vice-versa, né? Agora aqui eu vou puxar também mais um galho. Seria do arranjo, tá? Bem aqui assim na ponta. Então, o que vocês acham de eu trazer orquídea? Um arranjo bem diferente também. Bem... Num... Num poste. Num... Bem... Ela está bem enraizada, essa orquídea. Então, eu posso trazer cesta na live, né? Para quem quiser assistir. Eu ia dar continuidade nessa, mas já estamos terminando essa aqui também. Vou lavar meu pincel aqui. Porque eu vou dar uma arrumadinha aqui agora, né? Eu fiz essa parte ali. Então, você sempre tem que estar voltando. E dando uma pinceladinha aqui, ó. A Sandra comentou, tá maravilhoso esse arranjo. Obrigado, Sandra. A Ana Maria comentou, panela velha que faz comida boa. É isso aí. A Sandra comentou, eu adoro orquídea. Então, tá certo. Então, eu vou trazer também. É um arranjo bem grande. Vou planejar, vou adiantar, vou adiantar, assim, arrumar ele para trazer para vocês. Vamos fazer mais essa folhinha clarinha aqui, né, Maria? Dá tempo ainda, né? 44 minutos. Ai, que bom que hoje a gente conseguiu. Ai, quanto mais conhecimento eu trouxer para vocês, é melhor, né, gente? A Ivete comentou, está um show muito lindo, parabéns. Obrigada, Ivete. Muito obrigada, tá? Vocês são muito queridas, tá, gente? Vou pegar um pouquinho do preto agora também, tá? Para fazer umas pinceladinhas aqui. Silvana comentou, maravilhoso. Obrigada, Sil. Vou lavar meu pincel. Aí, dá para fazer umas gotas. Vocês gostam de gotas, gente? O que vocês me falam das gotas? Mãe e suas gotas. Eu e minhas gotas, mas por isso que eu estou perguntando para elas hoje. 55. Aham, se eu for 55, você fala. Aqui é só uns rabisco, tá, gente? Assim mesmo. Para fechar o arranjo. Sandra comentou, você não quer que eu enfate, amiga. Eu sou idosa. Muito idosa, Sandra. Tá bom. Francisco comentou, que perfeição. Obrigada, Francisca. A Namélia comentou, eu gosto. Gosta? Então tá, Namélia. Cristina comentou, assim, lindas gotas. Ah, então tá certo, tá vendo? Sandra comentou, sim, gotas. Gotas, aí. Ah, só de ver o comendador desse, já ia infartar, então, né, Sandra? O que adianta? Chegar na frente e já está desmaiada. Segura comentou, eu não coloco os piquinhos no meio da rosa? Nesse aqui não tem, Sil, mas dá para colocar, tá? Dá para colocar, ó. Podemos colocar aqui, ó. Bem sutil, tá? Nesse aqui, mas dá para pôr sim. Ó. Só uma fumacinha, digamos assim, tá? Aqui também eu vou colocar um pouquinho, então. Bem, bem de levinho, tá, gente? Esse aqui, né? Mas pode pôr sim, tá? Então vamos fazer uma, pelo menos, né, Maria? Uma gotinha. Vamos fazer aqui com o vermelho. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aí, quem sabe, depois ainda eu coloco mais umas, né, gente? Porque não aguenta ficar assim, gota. Vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Então eu pego um pouquinho, dou uma giradinha para baixo, né? Aí pego mais um pouquinho de lado do pincel e faço o lado de cima, ó. Sandra comentou, ficou lindo. Obrigada, Sandra. Então eu fiz essa voltinha toda aí, né? Agora, eu pego um pouquinho do branco, entro aqui e dou uma esfumaciadinha, sabe? Aqui dentro dessa gotinha, ó. Agora, eu pego o branco de um lado do pincel e faço aquela virgulazinha. Só mais forte aqui embaixo, ó. Aí eu pego o zerinho. A Anamélia comentou, você é perfeita. Você é mil, Rosane. Capaz, gente. Você está perfeita. Você está perfeita. Ai, obrigada, Anamélia. Querida, você. Ó, daí fez uma gotinha. Dá para fazer mais uma, Maria? 48. Vamos fazer mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vamos pegar aqui com o siena, tá? Fazer mais uma aqui com o siena. Por que o siena? Porque nessa aqui, eu usei o siena, né? Então a gente vai usar um pouquinho do siena. Silvana comentou. Muito lindo. Obrigada, gente. Ó, entro com o branco. Já aproveito e faço a curvinha. E pego o zerinho e ponho o pingo de luz. Aí, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha só. Vamos ver como é que ficou de cima, né? Bem para vocês verem. Ó. Então aqui, bem desconexo, tá? Aqueles rabiscos todos. Mas olha como que fecha o arranjo. Essa parte aqui, que ela ficou bem virada, por causa dessas, desse galinho aqui. Então dá a impressão do virado, né? Os botãozinhos lá, né? Ah, você tomou vacina, Anabélia? Então é assim, uns dois dias, parece. Um dia e meio, no máximo dois dias você vai ficar ruim. Mas logo vai melhorar. Importante, é melhor ter a reação do que ter o risco de pegar a doença, né, Anabélia? Olha a gotadá como ficou. E fica um arranjo bem bonito, né, gente? Independente. Viram como que dá para fazer as folhas assim? De... A gente consegue fazer um arranjo bonito com as folhas não muito certinhas? Ah, tá pausando, mas aqui tá normal, Anabélia. Talvez a internet tá um pouquinho ruim, né? Não sei, então. Gente, tá acabando o tempo aqui. 40, 50 minutos. Falta 5 minutos e já vai cair a live. Agradeço a presença de vocês hoje. Que bom que conseguimos terminar. Porque daí, na sexta, eu vou trazer uma orquídea linda. Bem linda, que eu vou ensinar para vocês. Vou postar o risco lá no grupo do Telegram. Quem ainda não participa, é só clicar aqui na bio que vai para o Telegram. E vou deixar o risco lá. Meus riscos são muito clarinhos, gente, porque eu tiro no carbono amarelo. Mas se você imprimir e passar o lápis em cima, vocês conseguem fazer, tá? E também é bom que treine o desenho, né? Se você souber desenhar na pintura, fica muito mais fácil do que ficar em cima de risco também, né? Obrigada, Sil. Obrigada, Sandra. Ah, você sabe por quê, né, Sil? Por causa do vermelho profundo. O vermelho profundo dá essa sensação de aveludado, tá? Obrigada, Cristina. Um beijo para sua filha também, tá? Para você também. Gente, um abraço. Obrigada, Marluce. Obrigada, querida. Um abraço para vocês. Um ótimo descanso amendo feriado. Para quem vai trabalhar, um bom trabalho. Ah, é, Sandra? Aqui está normal. Mas eu vou deixar gravado aqui, tá, gente? Então, tá bem. Um beijo para todas. Até sexta, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.